Seja muito bem-vindo para o call de fechamento do dia 31 de agosto. Se você está me escutando e vendo pelo canal do YouTube, que é o maior canal de day trade do mundo, você deve estar se perguntando o que é isso, que negócio é esse de call de fechamento. Bom, todo santo dia eu faço uma aula lá dentro da minha aventura fechada do Trader de Elite e lá eu explico as principais oportunidades durante o dia. Eu mostro exatamente quais as estratégias foram aplicadas naquele dia para poder gerar os melhores retornos. E isso tem todo santo dia dentro da minha aventura fechada do Trader de Elite. E eu resolvi tirar um dia da semana e te mostrar como que é lá por dentro. Então, na terça-feira a gente vai estar fazendo esse call de fechamento para você sentir como que é. Beleza? Isso é apenas uma surpresa que os meus membros da minha aventura fechada do Trader de Elite recebem. E você pode, agora aqui dentro do meu canal do YouTube, também estar aproveitando. E você vai ver também que eu falo direto com os alunos da minha mentoria durante esse call. Então, pode ser que tenham coisas que eu esteja falando aqui que você nem vai entender o que é. E, óbvio, que somente se você estiver dentro da minha mentoria fechada, você vai conseguir entender como que funcionam as principais estratégias. Bom, então vamos lá. Fala Elite, Surya Portes aqui. Vamos começar o call de fechamento, então, no dia 31 de agosto. E como todo call de fechamento que acontece aqui dentro da mentoria, é sempre a mesma pergunta que eu abro. Você, hoje, já utilizou a fórmula 3x3? Ou você entende como funciona a fórmula 3x3? De acordo com a fórmula 3x3, ela diz o seguinte. Um gap. O que significa um gap? Um gap é o espaço vazio entre o fechamento e a abertura. Aquele espaço que fica entre o fechamento de ontem e a abertura de hoje é gap. Gap de inglês significa espaço. A gente tem dois tipos de gap. A gente tem o gap de alta e a gente tem o gap de baixa. O que significa esses dois? Muito simples. O gap de alta significa que o mercado abriu acima do fechamento do dia anterior. O gap de baixa significa que o mercado abriu abaixo do fechamento do dia anterior. Quando abre em gap, o mercado tende a aplicar, tende a acontecer a fórmula 3x3. Tem um módulo aqui dentro da mentoria para você assistir da fórmula 3x3. Normalmente, na maioria das vezes, claro que sempre quando o mercado realmente abre e efetiva a abertura, você tem sempre que unir outras análises para consagrar a análise e poder fazer o seu trade. Se abre em gap de alta, na maioria das vezes a gente tende a cair. Se abre em gap de baixa, na maioria das vezes a gente tende a subir. Isso é muito importante. Exceto quando acontecer estrutura. Por exemplo, uma estrutura de alta quer dizer que o mercado vai subir. Uma estrutura de baixa quer dizer que o mercado vai descer. Se o mercado abre em alta, ele tende a cair se não aparecer uma estrutura de alta. O mercado que abre em baixa, ele tende a subir se não aparecer uma estrutura de baixa. Então, levando isso em consideração, vamos ver o que aconteceu nesses dois últimos dias. O call do dia 28 de agosto e também hoje, dia 31 de agosto. Outra coisa importante que você tem que fazer também é você olhar o que aconteceu nos dias anteriores para que você possa levar para o dia seguinte toda essa informação. Então, vamos lá. No dia 27, o mercado fez essa movimentação aqui. Aquele topo lá, a gente tem aquele topo lá em cima também. Na verdade, isso aqui é um pouco mais para baixo. E a gente tem esse ponto aqui embaixo e esse ponto aqui. Certo? Os principais pontos do dia anterior. Beleza. No dia 28, olha o que acontece com esse mercado. Lembra quando eu te falei que o mercado, se ele abre em gap de alta, ele tende a cair? Pois é. Se o mercado abre em um gap de alta e ele demonstra uma estrutura de alta, ele vai tentar subir, vai tentar puxar para uma movimentação de alta. Agora, se ele abre em gap de alta, a gente já sabe que, na maioria das vezes, ele tende a cair. Agora, se ele abre em gap de alta e ainda assim mostra uma estrutura de baixa, isso vai em harmonia com a teoria de que ele tende a cair e vai ajudar muito mais a operação. Então, a gente abre aqui no dia 28 em um gap de alta. Certo? O mercado abre em um gap de alta e ele faz uma estrutura de baixa. Então, a gente já sabe que o mercado tende realmente a cair e, na maioria das vezes, para fechar o gap. Fechamento de gap em um mercado que abriu em alta, na maioria das vezes, é um local de suporte. Fechamento de gap de baixa, quando ele tenta fechar o gap, aquele fechamento de gap, na maioria das vezes, vai ser uma resistência. Um local para você vender. Claro que sempre, lembrando, na hora que você está com o mercado aberto, em tempo real, ao vivo, eles têm outras coisas que você deve implementar para que você tenha certeza daquilo que você está vendo. Perfeito? Então, olha só. A gente tem, então, aqui o mercado fechando esse gap e, no fechamento do gap, ele já demonstra um padrão de candle que é o chamado engolfo de alta. Certo? Em engolfo de alta. Por sinal, nessa semana está acontecendo a Semana do Trader Imbatível, onde eu tenho te ajudado a você dominar a tua mentalidade, porque a gente sabe que não é apenas estratégia. É, além de estratégia, você dominar a mentalidade para você realmente operar em alto nível. E, na próxima semana, vai acontecer, como você consegue ver aqui atrás, a Semana dos Candles. Não vou dar nenhum spoiler aqui agora, mas é importante que você saiba que, na próxima semana, Semana dos Candles, você vai aprender muita coisa sobre a leitura de candle. Esse é um padrão de candle chamado engolfo de alta. Vale lembrar também que, aqui no meu canal do YouTube, é um canal gratuito para você e qualquer pessoa poder assistir e usufruir esse conteúdo. Lá dentro da minha mentoria fechada do Trade Elite, tem conteúdo que não tem aqui dentro. Então, aqui a gente fala coisas que, apesar de serem extremamente úteis e muitas pessoas ganharem muito dinheiro, como você vai estar vendo aqui agora, depoimentos de alunos, dentro da minha mentoria fechada tem coisas que eu nunca falo aqui, como, por exemplo, swing trade, buy and hold, tape reading, letra de fluxo, muitas coisas que também funcionam para você escalar os seus ganhos. Beleza, o mercado fechou o gap, gap é um local de suporte, se for um gap de alta. Caiu para lá, local de suporte, caso apareça um padrão de candle. Além disso, apareceu um outro padrão de candle, que é bastante difundido dentro da elite lá, que é o ataque de CF. Isso aqui é um padrão que faz o mercado subir muito, o mercado realmente sobe. E ele para de subir aonde? Exatamente nessa região. Se eu olhar para trás, eu vou ver que essa região aqui, basicamente, era onde lá atrás o mercado também parou de subir. Ou seja, o mercado vai direto para uma resistência e puxa essa queda para baixo, fazendo ali então uma bela de um início de uma estrutura de baixa. Depois, mais uma vez, o mercado bate lá em cima para fechar o mercado. E hoje, o mercado que abre no dia 31 de agosto, na segunda-feira, ele já abre direto nessa região de resistência. E aquilo que eu te falo, o mercado quando ele abre num gap de alta, se ele fizer uma estrutura de alta, ele vai tender a subir. Se o mercado abre em gap de alta e faz uma estrutura de baixa, ele tende a cair para fechar esse gap. Se você for olhar de pertinho aqui, o que aconteceu na abertura do mercado de hoje, o mercado ele abre num gap de alta, só que logo na abertura ele já faz a estrutura de baixa. Saindo do nível de resistência, que também foi marcado no próprio dia anterior e também em dias anteriores. Ou seja, o mercado hoje despencou por quê? Porque ele abriu direto na resistência e fez a tão famosa estrutura de baixa. Após isso, o mercado despenca completamente, faz um nível de suporte aqui, que é esse mesmo ponto também dos pregões anteriores. E após romper e suporte, despenca mais um pouco. Nesse call de fechamento, então, você percebeu mais uma vez, para quem é aqui dentro da mentoria Trader de Elite, sobre o gap, sobre os padrões, sobre o fechamento do gap, sobre os níveis de resistência dos dias anteriores, níveis de suporte dos dias anteriores. E isso é muito importante, que você aplique sempre, como você já deve ter visto aqui ao longo das aulas da mentoria Trader de Elite. Todos os dias o mercado se repete e a partir do momento que você conhece as principais estratégias, as principais técnicas, você consegue, então, ter lucros consistentes no mercado. Elite, comenta aqui embaixo também sobre a plataforma gratuita que eu liberei para vocês. Aqui embaixo tem um link para você poder acessar. No meu canal do YouTube também está liberado as aulas da Semana Trader Imbativo. Na próxima semana vai ter a Semana dos Candles. E vamos que vamos sempre rumo à Elite. Para você que está me assistindo aqui no meu canal do YouTube, isso é apenas uma prévia de um 0,0001% do que tem dentro da minha mentoria fechada. Isso aqui tem todo dia lá dentro, o call de fechamento, onde eu explico detalhes sobre o que aconteceu no dia. Para que você no próximo dia possa operar mais bem preparado e possa realmente ganhar dinheiro no mercado. Sobre a plataforma gratuita que eu falei, é somente para membros da mentoria, então, nem precisa comentar aqui embaixo onde está o link, porque é só para quem é aluno. Eu espero que essa aula que está aqui no YouTube tenha te ajudado de alguma forma, que você tenha entendido alguma coisa do que eu falei. Fica ligado que essa semana está rolando a Semana Trader Imbativo, não adianta de nada você ter estratégia se você não tiver uma boa mentalidade. Comenta aqui embaixo o que você achou e comenta também se algum dia você quer fazer parte da minha mentoria fechada. Esse ano vai acontecer a última turma da mentoria Trader Elite, então se prepara que essa turma vai ter muitas coisas muito especiais, porque afinal de contas é a última. E você que é da mentoria Trader Elite vai receber todas as atualizações também. Vamos que vamos rumo à Elite sempre, comenta aqui embaixo.